Notícia mais triste, infelizmente, nesta terça-feira acabou de chegar. Assista esse vídeo até o final para você ficar por dentro de todo o conteúdo. Só peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos agora para a primeira notícia. Pois é, gente, a aparência da cantora Mayara continua dando o que falar nas redes sociais. Dessa vez, um vídeo que circula na web mostra a cantora com cara de poucos amigos, com o rosto sugado. Pela perda de peso excessiva, a sertaneja está preocupando os fãs. Ela está passando fome? Questionou um usuário. Gente, depois que a Marília Mendonça morreu, essa mulher não é mais a mesma. Comentou outro. Queria poder ajudá-la, mas ela tem mais dinheiro que eu e escreveu uma terceira. Em uma entrevista anterior ao programa de noite, Mayara detalhou alguns procedimentos que realizou para conquistar a atual silhueta. Segundo a artista, ela se submeteu a uma cirurgia bariátrica e passou por uma lipoaspiração. Emagreci 30 quilos, contou. Eu fiz tudo bariátrica, duas lipos e já troquei de prótese umas 30 vezes. Relatou ela em uma conversa com Danilo Gentili. Pois é, gente. Muita gente está questionando essa mudança da cantora Mayara, que está preocupando muita gente. E tem mais. A Mayara, que faz dupla com Maraíza, voltou novamente hoje a ser assunto nas redes sociais. Além dos internautas, a apresentadora Cariuxa resolveu dar a sua opinião sobre o corpo da cantora. Durante a participação no programa Fofocalizando, a ex-afazenda detonou a sertaneja por estar excessivamente magra. No entanto, Léo Dias discordou das falas polêmicas da amiga. Está mais rica e mais solteira, agora bonita. Bonita mesmo, ela não está. Eu te adoro. Sou muito sua fã. Mas tenho que ser sincera. Está feia. Disparou Cariuxa. Não está. Não vai falar dela, não. Recriminou o jornalista. Nas redes sociais, o assunto foi o mais comentado entre os usuários. Houve quem concordasse e quem opinasse sobre a saúde da famosa. Cariuxa está sendo sincera. Está certa. Mas isso não pode ser dito, disse o usuário. Mas falar do corpo dela não vai melhorar os problemas dela. Parem de ser desnecessários. Defendeu outro. Vale lembrar que Mayara já comentou sobre o seu emagrecimento. Durante uma entrevista, ela explicou que precisou perder peso para ganhar massa muscular. Eu vim de um processo de perder gordura e agora que está dentro do normal, o meu foco é ganhar massa. Para quem está se perguntando como eu emagreci, a primeira coisa que eu falo para vocês é busquem acompanhamento médico. Eu vou toda semana ao médico, faço exames, malho todo dia e só como coisas saudáveis e fazem bem para o meu corpo. Disse ela em entrevista ao G1. Quero saber a sua opinião sobre o corpo. De Mayara, deixe aí nos comentários. E se vocês gostam bastante da cantora e acompanham a sua carreira, deixe no comentário uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última notícia que também é muito triste. O ex-vocalista da banda Iron Menden, Pau de Ano, morreu aos 66 anos, confirmou uma declaração da gravadora Comcast Music, divulgada nesta terça-feira. O cantor ficou bastante conhecido após participar da banda de rock entre 1978 a 1981. No comunicado, a Comcast Music não revelou a causa do óbito, mas disse que Diano morreu em casa na Inglaterra e destacou que o ex-vocalista foi incomodado por graves problemas de saúde nos últimos anos, que o restringiram a se apresentar em uma cadeira de rodas. Entre as questões de saúde enfrentadas pelo artista, a mais conhecida foi o transtorno por abuso de substâncias. Em uma entrevista, chegou a dizer que não era apenas que eu estava cheirando um pouco de cocaína. Eu estava usando sem parar 24 horas por dia. Todos os dias, eu simplesmente não conseguia ver meu caminho até o fim. Posteriormente, porém, um cantor sofreu lesões no joelho que o fizeram precisar usar uma cadeira de rodas. Em 2021, ele lançou um clonfund para ajudar a pagar uma cirurgia no joelho depois de descobrir um abscesso do tamanho de uma bola de golfe em sua perna. Segundo informações da revista Peofle, sua antiga banda contribuiu com o restante dos custos. No entanto, em uma entrevista ao canal de notícias mexicano MB Live, Diano explicou que outras complicações decorrentes da cirurgia quase lhe custaram a vida. Um dos problemas foi que o cantor desenvolveu um quadro de sepse, uma infecção generalizada que causa uma resposta inflamatória por todo o corpo. Quando cheguei à Inglaterra, eu tinha apenas 45 minutos de vida, com sepse e tudo mais. Então, eles me encheram de antibióticos. Passei oito meses no hospital, contou. A sepse é um quadro grave. Um estudo recente acompanhou 714 pacientes internados com o problema no Hospital Universitário de Angus, na Dinamarca, e concluiu que metade deles, 50%, morreu em até dois anos. Nos anos que seguiram a sepse, Diano também enfrentou outros problemas de saúde cada vez maiores. Segundo disse em uma entrevista ao The Metal Voice em junho, 4 meses antes de sua morte, estive muito doente nos últimos meses com infecção, após infecção, né, após infecção, porque peguei pneumonia no ano passado no México. Pois é, gente, infelizmente a gente perdeu o nosso talentoso cantor de rock aí, né, que vai fazer falta aí pra quem gosta. Que Deus conforte o coração de todos e que ele descanse em paz. Se você chegou até aqui, eu peço, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra vocês não perder nenhum vídeo futuro que a gente for postar aqui. Fazendo isso, o YouTube vai entender que vocês gostam bastante de assistir o nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.